Por isso que agora eu vou postar um vídeo de, eu vou gravar um pouquinho de, sei lá, SCAR? SCAR já tenho dois vídeos postando. Dungeon Close. Vamos de 12 então. Vamos de 12? Vamos? O que você acha de 12? Eu tô jogando de MTAR. Que porra de arma é essa? Primeiro riff. Ah, imitar. Ela era, era pra ser mais parecida com o ATAR 21 do MW2, lembra? O ATAR 21? Ah. Então era boa, cara. Era uma bosta pra matar de longe, mas, matava. Uh, começou. O Lord já está correndo. Nós somos os primeiros a nascer na sala, Lord. Por isso que eu achei que ele tá matando. É verdade, é. Porque nós temos computador bom. Nós não temos computador lixoso. Aí, o meu não é, não é tudo isso não, hein, cara. Mas... Vamos jogar com essa 12 aqui. Eu tô com um pequeno cagaço de jogar com ela. Que tem que, essa 12 tem que ter habilidade, cara. Not my love. Que porra é essa? Vou ficar aqui no canha. Nossa! Essa eu explodi o cerebelo do cara, velho. Nossa! Só headshot que voa, maluco. Aí, eu explodi três crânios já. Só headshot que voa. Corre, corre, não. Corre, corre. Sai daí, Lord. Sai daí que o bagulho tá tenso. Consegui cair aqui sem tomar dano? Ou é porque eu tô com um perk? Eu nunca sei qual é o perk que evita dano. Dano de queda. Também não sei qual é o perk que faz o cara hackinar a porra toda lá. Que porra é essa? Os caras são gringos? Qual é que é? Os caras tão... Olô, cara. Joguei dois c4 no cara. O cara não morreu? Com o frack jack? Ah! Near fire, near fire legal o c4 mesmo, hein, cara? Mas é? Cheiro todo o poder do c4. Uh! De boa. De boa mesmo na lagoa? Tipo, boaça mesmo? Parece isso, seu arrombado. O louco, que que é isso? Ah, matei, mano. Matei, mano, matei. Matei em um, mas era pra ter matado dois. E não matei em dois, só matei em um. Então... Ai, filha da p4. Sabia que ele tava ali, cara. Ai, meu Deus. Alô? Cadê o rádio da polícia? Chama a reforça aí, caralho. Tô cercado aqui. Tô cercado com uma 12 aqui. Ai, posso pegar essa arma aqui, né? Posso pegar essa arma aqui. Ó, ó. Viu? Que eu... Toma, na cabeça. Cabeçota dele. Que é o seguinte, galera. Tem que jogar com... Você tem que ser esperto, velho. Tem que ser esperto, velho. Não adianta jogar aqui na correria, mas sair correndo feito um louco. Aí, ó. E eu me fodi, ó. Ai, filha da p4, cara. Os caras passam o radar. Campers. Ai, campers. Calma a boca, moleque. Não... Fica aí chorando que seu c4 não será perdoado. Nossa. Toma aí, tapinha na nuca. Só pra deixar... Toma. Vida louca o nome do cara. Tomou, vida louca. Ai, se foder. Vou até olhar minha carteira aqui pra você não sair. Não sumiu. Por quê? O cara é vida louca, velho. Vai saber se esse cara não me roubou. Vou olhar minha carteira. Isso não sumiu, cara. Isso foi bom, hein, velho. Foi uma engraçadinha? Foi uma engraçadinha a minha piada? Foi? Você acha que a galera que tá assistindo vai rir? Você deu risada nessa piada? Então comenta aí que eu dei risada na piada. Ah! Então é assim! A 12 pega de 50 metros. Olha os caras reclamando a porra mira desse cara. Tá louco não, os caras tá ficando nervoso com você aí, cara. Por que, cara? Eu sou um... Oh, só porque eu tenho habilidade aqui, né? Ele falou que a sua mira é meio estranha. É pouco duvidoso, ele disse? É. É um pouco duvidoso mesmo, cara. Vai, Hunter Killer. Vai, Hunter Killer. Uh, matou um, beleza. Nossa! Tá vindo agora, ó. Corre, né? Corre que tá vindo. Tá vindo a gangue. Vai, vai. Taque esse bagulho. Taque esse bagulho. Taque esse bagulho. Eu vou me matar, eu acho, mas... Não. Ai, não! Por que que ele saiu já com a mira no ADS, cara? Que sacanagem, velho. Não era pra ter acontecido isso. Eu não apertei. Não apertei o botãozinho maroto. Não apertei o botãozinho maroto. Pra quem não sabe, eu tô jogando aqui no... Eu tô jogando... Ah, não dá, velho. Dors. Ah! Pra quem não sabe, eu tô jogando aqui... Tô usando isso, nessas configurações em todo jogo. Que eu aperto o lado direito do mouse uma vez, ele fica mirando. Eu aperto outra vez, ele para de mirar. Eu não tô mais usando... Aquele esquema de segurar pra ficar mirando. Porque quando eu tô jogando de sniper, quando eu fico segurando, acaba que atrapalha um pouco. Fica mexendo. Sai, sai, sai! Corre! Boa, me salvou. Me salvou. Ai, me salvou. Eu tô errando o tiro pra caralho. Tô errando o tiro pra caralho. Tô errando o tiro pra caralho. Eu tenho que melhorar um pouquinho mais a mira antes de começar a jogar com essas armas. Opa, tá saindo faz cara. Caralho, achei que era uma Claymore ali. Olha aqui. Porra, que tu tava fazendo deitado aí, cara? Oxe. Isso é louco, hein, velho? Isso tá muito louco, cara. Nossa senhora. Essa eu escutei o barulho... Não, essa eu vou repetir aí pra escutar o barulho do crânio do cara abrindo no meio. Quando eu jogava no Play 3, eu acertava os caras de narco e eu falei... É, agora você tem um tiro na cabeça do cara ali que parecia um barulho de uma jaca abrindo no meio. Ó! Vida louca, morreu vida louca. O cara deve ficar louco da vida mesmo, cara. Chamar os manos da quebrada dele lá. Vai juntar uma lan house toda pra... Pra ele matar. Agora, agora. Cadê? Agora, agora. Pra onde que eu vou agora? Não sei onde que tá os inimigos. Isso, fica paradinho falando aí. Oxe, eu não sabia que tu tava aí. Oxe! Fica paradinho escrevendo. Fica, vai. Fazendo esse calzinha. Deixa o boneco parado aí que eu acerto... Só no... Só no Kengo. Só no Kengo. Ah! Puta, é muito difícil ver os caras ali, cara. Eu vou te matar, cara. Vou te acertar com dois tiros de 12 aqui dessa distância e eu vou te matar. Tudo bem? Nossa, é muito difícil de ver o cara lá, cara. Não tem jeito, não. Olha pra você ver, cara! Ô, que mentira! Dei um monte de tiro no cara! Nossa, o vídeo tá morto e é foda. Ah! Vai tomar no cu! O cara tá rindo de ti lá, Lorde. Só deixar o cara rir de ti? Te humilhar, assim? Ih, será que dá pra ficar ali no cantinho ali? Eu não sei onde é que estão os inimigos. Os enimes. Cadê os enimes? Ai, meu Deus do céu! Estão vindo! Os enimes estão vindo! Olha só que eu vou comprar um bagulho desse, cara! O cara tem um pequeno delay no gritinho dele. Por quê? Não, dei um tiro no cara, o cara primeiro... Sei lá. Aê, ganhamos! Ganhamos! Matei bastante até, cara, com essas 2 aqui. É difícil de jogar. Consegui matar uns caboclinhos. Você tá bom, cara. E você, Lorde? O Lorde tá uma beleza, hein? Daí vai a 7. Aê, eu vou atirar no cara ali, ó! Olha! Tira o varando? Tá bom, cara. Aí os caras tão tretando ali. Quero que se tretem mesmo e xinguem um ou outro. Vai, xinga agora! Xinga agora, mano! Xinga aí os caras aí! E esse vídeo é mais um oferecimento de Febra Joga, a Federação Brasileira de Jogadores de Games.